Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje vou ensinar a vocês como criar um pôster utilizando foto de uma pessoa. Eu peguei aqui uma foto do John Lennon e é uma foto que está num tamanho razoável aqui. Aqui ela está em 50%, mas se vocês olharem ela é bem grande, então dá para trabalhar legal. Eu aconselho vocês a utilizarem fotos em alta resolução para fazer esse tipo de efeito, porque depois vocês podem até imprimir ou fazer algo mais bacana com essa foto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar essa foto em preto e branco, essa aqui já está, mas caso vocês estejam com uma foto colorida é só pressionar CTRL SHIFT U e aí depois a gente vai pressionar CTRL L para abrir a caixa de levels e a gente vai dar um realce aqui no preto e no branco. Eu vou arrastar aqui o slider da esquerda um pouco para o centro, para deixar um pouquinho mais escuro aqui as áreas em preto e vou arrastar o slider da direita um pouquinho para o centro também para dar uma realçada nas partes brancas e aí eu vou dar OK. Agora a gente vai selecionar somente a pessoa, eu não quero esse fundo aqui, não precisa ser uma seleção muito perfeita, eu vou selecionar aqui a ferramenta Quick Selection e aí eu vou selecionar a parte de fora, ao invés de selecionar a pessoa. Então eu vou clicar aqui, vou passando, não precisa se preocupar caso a sua seleção entre em áreas que ela não deveria, como aqui, depois a gente vai acertar isso e aí eu parei de selecionar aqui, soltei o botão do mouse, mas depois dá para você continuar, é só você pressionar a tecla Shift e aí você vai clicando e arrastando para ir criando a sua seleção. Eu vou selecionar somente essa parte externa aqui e aí agora a gente vai dar uma arrumadinha aqui nessas partes onde a seleção pegou um pouco do cabelo aqui, eu não quero isso. Para retirar a seleção daqui, a gente vai deixar a tecla Option pressionada e aí a gente vai passar aqui, como eu disse antes, não precisa ser uma seleção totalmente perfeita. Vamos passando aqui. E para mim isso aqui já está ótimo. O que eu vou fazer agora é inverter essa seleção, então eu vou pressionar Ctrl Shift E e aí agora eu vou pressionar Ctrl J para duplicar somente essa área selecionada para uma nova camada. Vocês viram aqui, tem uma nova camada só com essa parte selecionada, se eu tirar a visibilidade aqui vocês vão ver esse quadriculado em volta, que está falando para mim que essa imagem não tem fundo. Aquele fundo que nós não queríamos, que era esse aqui. O que eu vou fazer agora é pressionar Ctrl A para selecionar todo o documento. É bom que vocês se certifiquem que essa camada aqui esteja selecionada. E aí a gente vai pressionar Ctrl C para copiar. Agora nós vamos criar outro documento, pressionando Ctrl N. E aí aqui no menu drop down a gente vai escolher a opção International Paper. Vou escolher a opção A4, que é uma folha de sulfite. Vou diminuir aqui, nesse caso do tutorial eu vou diminuir para 72 dpi's, mas caso vocês queiram imprimir esse material, eu aconselho que vocês deixem ou em 150 ou 300 dpi's. Aqui para a internet eu vou deixar em 72. Vou dar OK. Vou pressionar Ctrl I para mudar esse fundo para preto. E aí agora a gente vai pressionar Ctrl V para colar a imagem. Como vocês viram ela está bem grande. Eu vou pressionar Ctrl T para abrir a caixa de Free Transform. Eu não estou conseguindo ver todos os controladores, então eu vou pressionar Ctrl 0. Pressionando Ctrl 0 você vai ver que o Photoshop vai reajustar a tela para que você veja todos os controladores da caixa de transformação. Então com a tecla Shift pressionada eu vou clicar e arrastar aqui. E aí eu vou ajustar o rosto dele. Para que pegue bem o centro do documento. E aí eu vou pressionar Enter para terminar a transformação. Como eu não sei exatamente só olhando onde é o centro do documento, eu vou colocar uma linha guia aqui para ajudar a gente. Então eu entro aqui em View. E aí a gente vai aqui em New Guide. E aí a gente, aqui em Position, a gente coloca 50% que é o meio do documento. E a gente deixa a opção vertical selecionada e dá OK. Então a gente já sabe aqui onde é o centro exato do documento. Como vocês podem ver a imagem não está no centro exato. Então eu vou clicar aqui na imagem. Selecionar a ferramenta mover. E aí vocês podem ou usar as teclas do teclado. Para ir ajustando. Ou vocês deixem a tecla Shift pressionada. E aí você clica na imagem e arrasta ela. Aqui para mim a imagem já está legal. Agora eu vou selecionar a ferramenta retangular Mark Tool. E aí eu vou clicar aqui em cima da minha linha guia. E vou criar uma seleção aqui do lado esquerdo. Vou criar uma nova camada. Clicando aqui no ícone de Create New Layer. Ou se não pressionando Ctrl Shift Alt N. E aí eu vou pressionar a letra D do teclado para resetar as cores de foreground e background para preto e branco. E depois eu pressiono Alt e Delete. Ou se não eu escolho aqui a ferramenta Paint Bucket. E eu clico aqui dentro para preencher isso com preto. Como eu falei para vocês antes. Eu fiz isso em uma nova camada. E aí a gente vai pressionar Ctrl D para tirar essa seleção. Aí agora a gente vai escrever. Vou clicar aqui na ferramenta Horizontal Type. E aí caso vocês queiram utilizar a mesma fonte que eu utilizo aqui. Que é a American Captain. Se vocês quiserem utilizar essa fonte. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo. Então basta vocês clicarem lá. E realizar o download. Aqui eu vou escolher a cor branca. E o alinhamento vai ser a direita. Então a gente vai clicar aqui. Ela está com um tamanho bem pequeno. Vou aumentar aqui. E aí a gente escreve o que a gente quer. Como vocês podem ver. A fonte está uma em cima da outra aqui. Eu vou selecionar tudo da Ctrl A. E aí a gente vai clicar nessa caixinha aqui. Que vai abrir o painel de carácter. E aí essa opção aqui. Ela controla. A distância entre uma palavra e outra. Para mim aqui já está bom. E aí eu vou continuar escrevendo aqui. Escrevendo o que eu quero. Eu dou Ctrl Enter para terminar a edição. Vou selecionar a ferramenta mover aqui. Vou deixar isso aqui bem. Pertinho aqui da metade do documento. Agora a gente já pode tirar essa linha guia. Para tirar a linha guia a gente só pressiona Ctrl H. E aí agora eu vou dar um Ctrl T para abrir a caixa de transformação. Deixo a tecla Shift pressionada e arrasto. Para ajustar esse texto aqui. Com o tamanho da minha imagem. Ajustado aqui. E dou Enter. Agora o que a gente vai fazer. É deixar a tecla Ctrl pressionada. Ou Command no Mac pressionada. E aí a gente clica em cima da miniatura aqui do texto. Isso vai ativar a seleção ao redor das letras. Agora a gente clica nesse ícone do olho aqui. Ao lado da camada de texto. Para retirar a visibilidade do texto. A gente vai clicar na camada. Que a gente aplicou. O preto. E a gente pressiona Delete. Agora a gente pressiona Ctrl D para tirar a seleção. E aí como vocês estão vendo. Eu já tenho aqui. A imagem aparecendo. Caso vocês queiram dar uma modificada. Você pode clicar aqui na imagem. Na foto da pessoa. Dar um Ctrl T. Para abrir a caixa de transformação. E aí vocês aumentam ou diminuem. Eu vou dar uma diminuída. Eu acho que assim fica um pouco melhor. Diminuir mais um pouquinho aqui. É. Para mim está bom aqui. Eu vou dar Enter. Tem uns detalhes aqui. Como vocês podem ver. Que não ficaram muito bons. Que é aqui em cima. A parte do cabelo. Não dá para ler praticamente nada. E o que a gente vai fazer. A gente vai clicar aqui na layer da imagem. Camada da imagem. A gente vai selecionar a ferramenta. Dodge. E aqui a gente vai colocar 100%. E aqui a gente vai colocar 100%. Exposição. Deixar em shadows. E aí a gente vai aplicar a ferramenta aqui em cima. Nas áreas onde está muito escuro. Eu estou dando pequenos cliques. Para dar uma clareada ali. Para mim já ficou bom. Já deu uma leitura. E no final é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.